A gente nunca cantou junto não, mas nós vamos aqui improvisar aqui uma canção Glória a Deus maravilhoso Vamos inspirar aqui, Glória a Deus, Aleluia Grande Deus, Glória a Deus Fecha os seus olhos, eu quero que você feche os seus olhos neste mundo Glória a Deus maravilhoso Você deixa o Espírito Santo falar com você Glória a Deus Aleluia Se você não entender, mas você vai deixar o Espírito Santo te tocar E acaba assim, Aleluia Há uma canção que fala muito ao meu coração, eu amo E já ouvi algumas vezes essa canção aqui lá na Argentina E o Senhor fala muito forte no meu coração Na minha casa eu ouço muito esta canção Porque eu sinto tocar de Deus, Aleluia, na minha vida através deste louvor Ele diz exatamente assim Água está cadendo aqui Estão forte sobre mim Jesus, Aleluia, Jesus 卑, Deus 말로 és a Deus, Aleluia, Jesus Susmanu Mesmanu Melhor Pimenta Minhas mãos levantarei, e sua glória tocaré. Mais uma vez. Água está caindo aqui, está forte sobre mim. Minhas mãos levantarei, e sua glória tocaré. E sacando a sua glória sobre mim. Sanando em vidas, levantando ar caído. Sua glória está aqui, e sacando a sua glória sobre mim. Sanando em vidas, levantando ar caído. Su glória está aqui, su glória está aqui. E sacando a sua glória sobre mim. E sacando a sua glória sobre mim. Minhas mãos levantarei, e sua glória tocaré. E sacando a sua glória sobre mim. Sanando em vidas, levantando ar caído. Su glória está aqui, su glória está aqui. E sacando a sua glória sobre mim. Escuta isso. O louco está caindo aqui. Oh, 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 oh. É, salva, cara, sui, cara, vai. É tão forte sobre mim. Oh, é, cara, na baixa, vai. Levante as suas mãos, seu sinó. Minhas mãos levantarei, e sua glória tocaré. Oh, carei, a sua glória tocaré. Está caído. A sua glória sobre mim. Lava suja. Oh, sarando as feridas. Levantando ao caído. A sua glória está aqui. Eu sinto a sua glória aqui. Está caindo. A sua glória sobre mim. Sobre a ti está caindo. Sarando as feridas. Levantando os caídos. A sua glória está aqui. A sua glória está aqui. Está caindo. O ramadarão a sua glória. Cante, cante, Ezequiel. Porque o Senhor está aqui. E esta tarde também o céu está aberto. Está aberto da caminha. Porque os danos e prata o céu está aberto.